Música A chuva prorrogou sua chegada a todo o território gaúcho nesta quinta-feira. Na fronteira com o Uruguai, chove desde esta manhã, mas no centro e na fronteira com a Argentina, as pancadas só chegam nesta tarde. No norte e na serra, o tempo ainda é de nebulosidade alta, mas com sol, chovendo apenas amanhã. Ainda assim, as temperaturas vão seguir altas. Porto Alegre amanheceu com termômetros marcando 18 graus e a máxima chega a 32 esta tarde. Em Rio Grande, calor ameno, mínima de 14 e máxima de 20. Em Carazinho, mínima na casa dos 14 graus e máxima na casa dos 26 graus. Um túnel sensorial com sons de piano. Gangorras que compõem uma sinfonia. Balanços que mudam de cor ao se movimentarem verticalmente, proporcionando equilíbrio, harmonia e relaxamento. Esta é a mais nova plataforma de entretenimento no Barra Shopping Sul, reunindo diversão e tecnologia com experiências lúdicas para toda a família. São cinco intervenções distribuídas em diversos pontos do empreendimento. Elas encantam adultos e crianças de todas as idades. Bem legal para descontrair, são vários eventos e coisas que eu estou achando bem legal. A plataforma do Geometrix produz um visual sinestésico, com efeitos visuais de profundidade infinita, trazendo para a prática as teorias da geometria. As gangorras harmônicas emitem luzes de LED e ondas sonoras, criando uma composição musical ao movimento. Como é que está o entretenimento aqui nesse novo brinquedo? Está maravilhoso, as crianças estão adorando. Está bem legal. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal.